Entra! Enquanto o neném entra! Enquanto o neném entra, você pode fazer barulho! Aí! 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 Meu Deus do céu! A gente é pra onde? A gente vai fazer barulho! Ai! Venha! Vamos lá! Toma o neném! Vem, vem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Hoje o melhor pra dar um choque, você vai perder! Agora chute bem Chute bem Protocolo 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 Se vem Se vem Põe aqui o protocolo Aqui Deixe Deixe Amor Vamos aí Vamos fazer diferente Espera 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 aí Maras Maras protocolo Maras protocolo Fiquem mesmo aí Fiquem mesmo aí O que vai acontecer A minha fé Não é pouca fé A minha fé me diz Que quando o Daniel Eu abri a boca Para cantar Muita gente vai ver Muita gente vai ver Porque eu tenho a fé Que quando o Daniel Tiver a cantar O que Deus te tocar Vem abençoar esse minuto Quantos concordam Fora nele Nem nenhum de Deus Canta filho E deixe Abençoar o minuto Com sucesso Eu serei o primeiro Abençoar o minuto Abre esse sábio Em nome de Jesus Abre esse sábio Amém. 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 Amém, povo de Deus. Amém. Boa noite a todos. Que Deus abençoe a todos que estão a realização. É uma bênção. É uma bênção. Eu vim. cake on top do povo... É uma bênção mesmo. Vamos cantar mais uma música muito linda Um louvor muito lindo Que o Senhor me libertou Aleluia O Senhor me libertou Com seu sangue me louvou Aleluia Ora Jesus O Senhor me libertou Com seu sangue me louvou Aleluia Glória a Jesus Aleluia 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 Glória a Jesus Aleluia Aleluia O Senhor me libertou Aleluia 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 Glória a Jesus Aleluia 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 Aleluia, aleluia, glória a Jesus Aleluia, 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 glória a Jesus O seu sangue me libertou O seu sangue me libertou O seu sangue me libertou Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, 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 Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai. Pai, Pai. Pai, Pai, Pai. Pai, Pai, Pai.